Instalar o redutor de vazão é muito fácil. Você vai precisar de um rolo de fita de vedação e de uma tesoura. Antes de começar, feche o registro. Em seguida, use a tesoura para separar um dos redutores. Remova a torneira cuidadosamente. Instale o redutor na extremidade próxima à parede e isole com a fita de vedação. Se necessário, use a fita para ajustar a peça. Recoloque a torneira e pronto! Você está contribuindo para o consumo consciente. Faça a sua parte. Retire aqui o seu redutor de vazão para torneiras. E aí E aí E aí E aí E aí